Controle de danos, informe. Seções do casco 82 e 85 fazendo água. Geradores 3 e 4 inaptos. Ponha um turma de reparos neles acelerado. Tornem a informar quando tiverem consertado esses danos. Sim, senhor. Que diabos foi aquilo, ó? Eu não sei. O Arraki não nos dá uma resposta também. Chefe, sabe o que causou isso? Acho que não. A contagem radioativa está meio alta, mas isso não causa preocupação. Aqui também nada, senhor. Nenhuma indicação prévia de distúrbios sísmicos. Nem parece um terremoto submarino. Em outras palavras, todas as indicações são que não houve nada. Mas todos nós sabemos que houve algo. Almeirão, mas por que não saio na frente no subvoador para explorar, né? Talvez consiga ver o que está havendo. Eu também acho melhor. Não fico contente com as explosões esquisitas vêm no subvoador. O Arraki não nos dá uma resposta também. Vox Filme do Brasil apresenta Viagem ao fundo do mar Estralando Richard Bezhar E David Hatzel O Santípio Ator convidado, Dom Matazan Versão brasileira, AIC, São Paulo Controle de dano, senhor, está totalmente inundada, a sessão 85 do casco, os circuitos ao gerador principal queimaram Calcula quanto tempo para ganhar força e fazer os reparos Aproximadamente duas horas, senhor Está vendendo toda a força de emergência que tiver e corram com os reparos Veja a nossa situação Estamos pousados num leito de rochas e um terço de nossa proa está livre do fundo É bom ver o que descobre ali Chefe, prepare o subvoador para lançamento, sim? Sim, senhor Vamos, Ski Serto Eu não sei o que estamos procurando Eu também não Tem ideia do que causou aquele choque, senhor? Ah, não, Ski Tudo o que sei é que foi uma espécie de impactos de pressão Como cargas de profundidade explodindo Há apenas um erro nessa teoria Bem, eu sei Não há ninguém aqui jogando as cargas em nós O mesmo impacto, só que agora um pouco mais longe Conseguiu leitura no sonar? Sim, senhor 20 graus a este boro Qual a coordenada que tem no subvoador, Patterson? Aproximadamente a mesma, senhor Rumo 105 Civil ao subvoador Civil ao subvoador Civil ao subvoador Responda, câmbio Civil ao subvoador Aqui é o subvoador Estou ouvindo O que houve? Nos atingiram A mesma espécie de impactos que atingiu o civil O civil Quase nos fez ao meio Homem está de maniabilidade Lee, está me ouvindo? Ainda está nos controles? Sim, parcialmente Perdemos quase 60% de maniabilidade Descobriu de onde partiu o impacto? Não Nós não tivemos visão nem qualquer aviso pelo instrumental Pode atingir de novo, retorna ao civil Tentarei fazer reparos de emergência para explorarmos a área Negativo, o civil está no fundo e eu não quero perder a mobilidade do subvoador Certo Estarei fazendo um curso de intersecção assim que for possível Nelson ao subvoador Nelson ao subvoador Nelson ao subvoador Estão me ouvindo? O que o último impacto fez a vocês? Responda sim, responda Subvoador Se está me ouvindo, responda Qual a estimativa de consertos? 30 minutos para ter força de emergência Corte a metade Sim, senhor Controle de danos, aqui é o vice Temos que ter força total para manobrar em 15 minutos Não mais Isso é uma ordem Chefe Senhor Vamos, vamos Como vai ele, capitão? Já vai ficar bom Ah, capitão, isso que nos atingiu, nós temos que... Tenha calma, tenha calma Tenha calma Eu já estou bem Ah, eu acho que... Ei... Estamos no fundo Exato E já que está tão bem, que tal eu e você percorremos os circuitos e... Fazemos o possível para sair daqui É, faça isso, chefe, eu vou falar com o civil Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Olhe Dê uma olhada lá Onde? O que foi, capitão? Acaba de ver algo lá fora Não há nada lá Um segundo lá atrás havia O que é que era, Capitão? Uma espécie de... Uma espécie de... Um animal. Talvez fosse uma sombra ou alguma outra coisa, mas... Não há nada lá fora agora. É... Acho que não. Qual a nossa situação agora? Até que não é muito mais, do ponto de vista de força. O que quer dizer? Acho que podemos isolar um circuito de partidos e conseguir ligar a força, mas... Nós temos outro problema. Kowalski enxergou. Parece que quando batemos no fundo, uma das garras mecânicas soltou-se e ficou aberta. E nós estamos presos se não soltá-la. Se quiser, eu me apronto e vou lá fora consertá-la. Muito bem, é uma ótima ideia. Eu e o chefe consertaremos aqui. Certo, senhor. Mais um desses impactos de pressão e nós ficaremos aqui por um bom tempo. Vamos trabalhar. Sim, senhor. Capitão, depressa. Há alguma coisa aqui. Eu acho que é a coisa que viu há pouco pela janela de Proa. Onde está, Esqui? Pode dar uma direção? Está bem, este bordo, senhor. Está bem, fique de olho aperto. Sim, senhor. Meu, havia algo lá fora. O que o senhor acha que é? Pode ser um peixe, um homem ou um pouco de carne, não? Parece que Kowalski está em apuros. Quer que eu vá ajudar? Não, vamos pôr o subfoador em funcionamento. Se essa coisa é responsável por aqueles impactos, eu quero estar pronto para apoiar Kowalski e darmos o fora daqui. Sim, senhor. Capitão, estou aqui um monte deles. Vai embora. Capitão, estão atrás de mim. Ligue essa extensão atrás dos circuitos queimados e inverta a força. Não, estamos prontos. É capaz de expandir o reator de mercenário. Ligue, nós temos que ir atrás dele. Ele está aguentando. É. Bem, vamos lá. Senhoras, garras mecânicas. Isso vem daqui? Impactos de pressão, pequenos, mas iguais àqueles fortes. Controle de danos. Qual é o nosso estado agora? Repare os temporários terminados. Podemos dar-lhe só um terço de força. Ótimo. Agora tire-nos do fundo e vamos para o subvoador-chip. Sim, senhor. Soltar os tanques de lastro. Bolha acima dez graus. Sim, senhor. Rumo à frente um terço. Curso fixo um zero cinco relativo. Sim, senhor. Foi. Foi isso que viu antes? É. O que é? Parece que é uma... uma espécie de mutação anfíbia. Vamos anulá-lo? Não, não. Primeiro, vamos tentar nos comunicar. Comunicar? Mas com isso? Sim, vai haver comunicação. Tomará, no entanto, a forma de comando de nós a vocês. Quem são vocês? Nós somos anfíbios. Quando a primeira forma de vida surgiu nesse planeta, ela era anfíbia. Nós seguimos um rumo evolucionário diferente de vocês. Quer dizer que vocês existem tanto quanto a raça humana? Há muito mais tempo. Num conglomerado submarino bem profundo dentro da Terra. Ele deve estar brincando. Não existe tal coisa. Está vendo a prova viva na sua frente. Você fala como nós. Como pode? Assim como vocês analisaram os reinos animais inferiores, nós, anfíbios, estudamos vocês animais da Terra. Então, vocês nos consideram animais. E o que mais são? No que nos diz respeito, vocês são subespécie a serem usados e dispostos à nossa vontade. Não estou gostando nada disso. Não tem importância o que você goste ou desgoste. Irá fazer o que mandarmos. É? Pois eu acho que isso depende do capitão, não? Não. Suas vidas podem ser valiosas para vocês, mas não vale nada para nós. Eu preferia tirá-la agora. Está muito bem. O que é que você quer de nós? Você tem uma fonte de força que permite a este e a um barco maior mover-se pela água. Ela deve ser muito forte. Nosso reator nuclear. Seja lá do que chamam. Vai mostrar-nos como ligar essa força ao nosso canhão sônico. Canhão? Sônico? Foi isso que você usou contra o subvoador e o civil? Sim. E para abrir uma passagem no fundo do mar nesta área. Com uma fonte ligada nele, controlaremos os mares do mundo. Não terá nenhuma cooperação de nossa parte. Teremos. Como eu disse, vocês vão cooperar. Eu lhe prometo. Civil ao subvoador. Civil ao subvoador. Civil ao subvoador. Fique vigiando. Aprenda o que puder desse mecanismo. O grande barco se aproxima e eu tenho coisas a fazer. É bom dar uma olhada nisso, senhor. É alguma coisa assim, mas a forma eu nunca vi antes. Eu também não. E não estava aí há um minuto atrás. Vamos dar uma olhada no monitor. Ora, parece uma espécie de mima. Imagino se não. Senhor, estou apanhando um som estranho que vem desse objeto aí na frente. Põe no falante. Sim, senhor. Parada total. Parada total. Essa é uma mina sônica de pressão. Ela funciona refletindo o sistema de somar. O som que ouvimos são as ondas que ela transmite. Então, se chegarmos perto... Exato. Com a vibração do som, poderia explodir. Algo a está afetando. Dê a ré e vamos afastar-nos dela. Tudo a ré e devagar. Pare tudo. Pare tudo. Sim, senhor. Estamos atraídos por essa coisa e muito perto para explodi-la. Então, o negócio é sair e tentar desarmá-la à mão. O negócio é sair e 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 O que é isso? O que é isso? Nós temos que nos livrar dele e ainda sair daqui e acharmos Kowalski. Sim, senhor. Pegue um reflito. Pronto. Kowalski. Rápido. Vamos afudar. Vamos. Capitão. Vamos, liga os motores. Vamos embora daqui. Sim, senhor. O que houve com você? Aquelas. Aquelas coisas, senhor. Eles estão muito bem instalados naquelas rochas. Cavernas que entram pela terra. Sistema de comunicações. Um canhão sônico. Tem tudo. Eles querem nos dominar, capitão. Nós temos que fazer algo para impedi-los. Nós temos. Tenha calma, Kowalski. Tenha calma. Daremos um jeito neles assim que regressarmos ao civil. Agora tire-se a roupa. Não podemos ajudar o subvoador até desarmarmos a mina. Mas podemos enganar os eletro-sensores, senhor? O escudo deflector nos protegerá por uns minutos. Se eu encontrar a de disparo e removê-la, nós teremos uma chance. Controle a sala de mísseis. O sonar está apanhando uma atividade crescente daquela mina lá fora. Eu acho que não vai conseguir desarmá-la antes que ela exploda, senhor. Nós temos que conseguir. Vamos sair agora. Sim, senhor. O escudo deflector está em cima. Está, sim, senhor. Então vamos lá. Estamos bem, capitão. A garra mecânica foi recolhida. Ótimo. E quanto ao rádio? Está morto. Os circuitos estão todos queimados. Não podemos falar com o civil. Não é problema. Eles nos apanharão no radar quando chegarmos mais perto. Sim, senhor. É o subvoador voltando. Mantenha-me informado de manobras inesperadas. Civil ou SV1, responda. Civil ou SV1. Emergência, emergência. Responda sim, responda. Fiquem juntos. Não se exponham à toa. Mantenha o escudo firme. Vamos ver se eu encontro o que faz funcionar essa bomba. Mantenha o escudo firme. Sim, senhor. Mas ele está livrando muito. Civil chamando o SV1. Emergência, emergência. Estão me ouvindo? Almirante, aqui é Morton. Responda, por favor. Estão ouvindo, chip. O que é? Apanhamos o subvoador no sonar. Ele vem direto para o civil, senhor. Tem certeza disso? Positiva. Não consigo falar pelo rádio. E se ele chegar muito perto dessa mina sônica e ela captar as vibrações... Eu sei. Quanto tempo nós temos? Possivelmente dois minutos. Três no máximo. É melhor voltar a bordo enquanto ainda tem chance. É tarde para isso. Tenho que desmontar a mina antes que o subvoador a dispare. Desligo. Já localizei a cápsula. Pode ser a batida, senhor? É, pode ser. Terei certeza num minuto. Alô, Almirante. O que é, chip? Os instrumentos mostram enorme perigo. A intensidade é tanta que o dial não mais acusa. Eu sei, mas tenho que desmontá-lo ou viraremos fumaça. Compreendo, senhor. O que é isso, senhor? Um capacitor sônico ligado ao fuso detonador. Almirante, faz poder. Muito bem, saiam daqui. Almirante, Almirante, aqui é Morton. O senhor pode ouvir-me? Pode ouvir-me, Almirante. Aqui é Nelson, chip. Estou ouvindo. Almirante, essa explosão deve ter sido a mina. Foi o fuso detonador, chip. Já tínhamos desarmado a mina e estávamos atrás de uma rocha quando o fuso explodiu. Fomos sacudidos, mas as rochas quebraram a força. São boas notícias, senhor. Já vai voltar? Iremos em seguida. Enquanto isso, continue a observação por mais alguma dessas minas. E quero saber o que está havendo com o capitão Crane. Sim, senhor. Volte para o civil. Seguirei com o escudo. Sim, senhor. Seguirei com o escudo. Seguirei com o escudo. Mas o que é essa coisa, Almirante? Parece mais peixe que humano, mas é bastante humano para ter cérebro. Afinal, foi sua espécie que construiu aquela mina. Almirante, aqui é Morton. O sub-votor vai entrando no peço, senhor. Estou subindo, chip. Bem, é... Levem isso para... Levem-no para o xadrez e ponham um guarda. Levem-no para a enfermaria. Sim, senhor. Ajude-me, Marujo. O que houve, Le? Tivemos um encontro com a causa dessas encrencas. Os anfíbios. Já sabe deles? Tem um no xadrez lá embaixo. E há muitos mais de onde veio esse. Eles usaram um canhão sônico para abrir uma passagem nas cavernas lá embaixo. E só esperam uma chance para tomarem este barco. Prepare uma salva de torpedos com cabeças nucleares. Isso acabará com aquela passagem e com o canhão. Sim, mas se interceptarem com o canhão sônico, a explosão nuclear poderá nos pulverizar dentro d'água, não acha? Não, senhor, produzir um aparelho neutralizante. Prepare os torpedos. Estou no laboratório. Olhem, eu não preciso deitar aqui, eu... Estou perfeitamente bem. Claro, claro, claro que está. Olha, eu sei que você está bem, você sabe, o colega aqui também sabe, todo mundo sabe. Só que o senhor Morton disse para você ficar daqui na enfermaria. Está bem. Está bem, eu fico. Mas eu... Ainda acho que devia estar ajudando a fazer algo contra os anfíbios. Nada disso. Na hora que vocês saíram daqui, teremos a situação controlada e já estaremos a caminho de casa. Não se preocupe com nada. Chefe Shark, direi-se à sala de mísseis urgente. Prepare o disparo de torpedos nucleares. Deu o que eu disse. Já vamos ter a situação controlada. Desculpe aqui. Descanse bem, hein? Bem. Descanse, Eski. Voltarei em um minuto. Vou dar-lhe algo para dormir. A vontade. Estarei dormindo antes que volte. Descanse, Eski. Descanse, Eski. O que faz aí de pé? Eu estou bem. Venha deitar, vamos. Já disse que estou bem. Tem ordem de ir para a cama e vai para lá. Vamos? Está bem. Ei, Ski, o que houve? Tenha calma, rapaz. Tenha calma. Tenha calma, rapaz. Tenha calma. Eu sinto muito, Kowalski. Já estou bem agora. Pode me soltar. Não posso me arriscar. Não sei o que deu em mim. Mas passou. Talvez. Só preciso de dormir um pouco e ficarei bem. Uma soneca, eu estarei novo em folha. Está bem. Mas vou dar-lhe uma injeção antes. Não preciso de injeções. Ora, vamos, Kowalski. Muito bem, rapazes. Vamos por esse bem bonitinho. Vamos, depressinho. Sala de mísseis ao controle. Shark informa. Tubo de torpedos 1, 2, 3, 4. Prontos para disparo e salvo. Bom trabalho, chefe. Em suas coordenadas de fogo, L32, R62, vetores de intersecção 19 e 31. Vetores de intersecção 19 e 31. Muito bem. Agora, tranque os controles e atenção para disparo. Sim, senhor. Obrigado. Prontos para disparo. Não preciso de um novo 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 novo. Atenção para o disparo. Todos a posse, senhor. Dispare um e três. Sala de mísseis. Sala de mísseis, o que foi que houve de errado aí embaixo? Sala de mísseis, aqui é o capitão Crane. Informe. Controle de danos. Mande uma turma de reparos urgente na sala de mísseis, sim? Controle de danos. Certo. Dominante, tenho problemas na sala de mísseis. Violenta a explosão. O que resolveu? Mandei o pessoal de reparos até lá. Informarei assim que tiver qualquer notícia. Como é que está o neutralizador? Ainda estou trabalhando nele, mas não sei quanto tempo temos. É bom apressar esses reparos. Muito bem. Chip, assuma aqui. Você reagiu bem ao nosso método de conversão. Irá ser um bom anfíbio. Fez bem o seu trabalho aqui. A força do reator nuclear pode ser trazida a esta sala? Sim. Por aqueles cabos. Como traremos o canhão sônico a bordo? Por essa entrada. Isso controla tudo. E é o guinche. Ótimo. Traremos o canhão a bordo e o poremos ali. Mas antes você vai soltar o nosso outro companheiro da prisão. Depois nos ajudará. Assim farei. Quem tem o conhecimento para ligar a força do civil ao meu canhão sônico? Almirante Nelson. Eu quero vê-lo. Sala de mísseis ao controle. Vamos, patrocinador. Guarda, homem. Sete, o que houve? Não acreditarás contar. Vamos. Aviso pela última vez. A face dessas grades eu sou capaz de atirar. Ei, como vai? Ele está querendo forçar as grades, mas eu... Não causou problemas. Ótimo, ótimo. Olha, pode descansar. Eu fico vigiando. Ei, que é isso aqui? O que houve? Sabe que você não está autorizado a render-me? Eu não sei disso, mas... Vim rendê-lo porque o chefe ordenou-me. Ora, por que não me disse? Não pensei que fosse tão caxias. Desde quando é tão exigente? Já que mencionou, quero ver sua autorização. Por Deus do céu, dê-me essa arma. A face. Sem autorização não entrego. Está bem, rapaz. Está bem. E se eu chamar o chefe e ele mesmo disser-lhe aceitará isso sem um documento escrito? Claro. Está bem. Está bem. Com o vosso que chamando o chefe de Sharkey. Com o vosso que chamando o chefe de Sharkey. Responda, chefe. Tente você. Vamos, dê-me essa arma. Eu vou dar sim. Mais na cabeça. Vamos, dê-me essa arma. Vamos, dê-me essa arma. Muito bom para um esforço primitivo. Você será útil ao ligar seu reator ao meu canhão sônico. Também será uma valiosa adição à nossa comunidade de anfíbios. Não poderá resistir-nos. Temos uma tecnologia superior. Eu controlo o civil e agora controlo você. O que é que você quer? Seu conhecimento. Queremos que ligue nosso canhão sônico ao seu reator nuclear para podermos abrir o fundo do oceano e libertar os outros como nós. Você vai destruir o mundo. Arriscaremos. Precisamos ser livres. Nelson, Nelson, para controle. Nelson, para controle. Controle falando, senhor. Sim, onde está o capitão Crane? Ele foi até a sala de mísseis verificar os danos, senhor. Pois escute aqui. Nós fomos invadidos por anfíbios. Encontre-me no corredor de pressão acelerado. Sim, senhor. Muito bem, vamos amarrá-los. E tirá-los daqui para não interferirem com o canhão sônico. Kowalski, o que aconteceu aqui embaixo? Aconteceu, senhor? Eu não entendo o que disse. A explosão, Kowalski. Algo aconteceu quando dei ordem para disparar os torpedos. Eu quero saber o que foi e aconteceu aqui embaixo. Muito bem, Kowalski, o que está havendo? Ora, nada, senhor. Só houve uma... pequena explosão quando quisemos disparar os torpedos. Você devia estar na enfermaria. Onde está o chefe? E o que houve com esses homens? Eles tentaram interferir conosco. Interferir? Que diabo você está falando, Kowalski? De anfípios. Sou um deles agora e nós vamos tomá-los. Kowalski, eu não sei o que é que está acontecendo com você, mas... Ordeno-lhe que volte à enfermaria imediatamente. Isto é uma ordem. Pegue-o! Muito bem. Amarre-o com os outros. Eu e você vamos trazer o canhão para bordo. Sr. Morton, os anfípios estão na sala de mísseis e Kowalski é um deles. Sr., eu estava avisando aqui o Sr. Morton que... Ah, eu sei, eu sei. Vão usar o canhão para abrir uma passagem na cruça da terra. Daquele bordo eles vão explodir todo o fundo do civil. Por isso que temos de destruir o canhão na sala de mísseis. Almirante, uma perguntinha. Se eles têm o canhão, como é que nós vamos entrar sem que eles acabem conosco? Iremos por dois lados. Chip, você e Shaquem vão pela entrada normal. Eu e Patterson nadaremos lá por fora e viremos pela câmara estanque. Tome, use isto como uma máquina pistola. Funciona contra as armas manuais. Ataquem exatamente às 15 horas em ponto. Certo? Vamos lá. Sim, senhor. Não irá adiantar nada a recusar, capitão. Experimentou nossa força a bordo do seu subvoador. Você não espera mesmo que eu coopere, não é? Kowalski poderá lhe explicar melhor. Não desta vez, capitão. Não tem escolha. Vamos usar o canhão, libertar o resto de nós de tomar conta dos mares. Você não pode estar tão tomado, Kowalski. Ainda é um membro da tripulação, não importa o que lhe tenha feito. Ande, homem, lute. Lute! Não adianta. Daqui a pouco eu serei igualzinho como eles. Forte, poderoso. E ninguém poderá nos resistir, ninguém. Você fala bobagem e sabe perfeitamente. Não, ele tem razão. Se você concordar, tanto melhor. Se não, conhece a força disso. Fará o que eu mandar. Estão querendo entrar. Não irá adiantar nada. Não podemos vencer os impactos e pressão deles, senhor. Nós entraremos. Traga explosivos MZ-12. Vamos explodir a porta. Sim, senhor. Ouça bem. Quando sairmos da câmara estanque, você vai para a direita, eu para a esquerda. Não seja um alvo parado. Um dos dois conseguirá pegá-lo. Teremos uma chance. Se ele abrir fogo, eu pego a arma ou pego o anfíbio? Como quiser. Se você bloqueá-lo e me der uma chance de pegá-la, ótimo. Do contrário, vá pegá-la. Eu entendo, senhor. Está ligado. Está ligado. Se ligar mais, o próprio canhão explodirá. Kowalski, você não pode fazer isso. Vai partir o civil ao meio com o disparo. Esqueceu que sou um anfíbio agora. Não me afetará se torçarem profundo. Me ajude, Namira. Quero libertar o seu povo o mais breve possível. Já está apontado. Então vou disparar. Não, não vai fazer isso. Kowalski, impeça-o. Impeça-o! Nadadores estão chegando. O almirante, sem dúvida, tentou um ataque duplo contra nós. Mas ele chegou tarde. Amirante, puida! Amirante, puida! Amirante, puida! Amirante, puida! Um, fogo! Dois, fogo! Bem, anulado um quartel-general anfíbio. É difícil acreditar que acabou tudo. Quando dispararam o canhão na sala de mísseis, parecia que o mundo inteiro tinha explodido. Pensei que tinha acabado para nós também. Graças ao Lee, fracassou. Quando ele rolou sobre os cabos, dando curto, apenas o mecanismo de disparo explodiu. E o chefe foi destruído também. E com a mesma arma que ele pretendia usar contra nós. É uma espécie de justiça irônica. Às vezes, imagino se o mundo não está equilibrado nessa direção. Com licença, senhor. Como se sente, Kowalski? Por isso estou aqui, senhor. O doutor dispensou-me. Ele disse que todos os efeitos da conversão a Fili assumiram. São boas notícias. Oh, sim, senhor. Eu fui designado só para serviços leves. O chefe achou que poderia me usar. Oh, por quê? Bem, estou na cozinha hoje. E... Temos peixe no cardápio. Oh, sim, senhor. Oh, sim, senhor.